Dá pra mim uma opinião sua quanto à redução da maioridade penal? Rapaz, a maioridade penal é porque eu não sou daqui, sabe? Sou nordestino, sou da Bahia, aí a empresa Mafriga deu feira coletiva a gente e nós que temos família é ruim, né? Aí os caras saem de lugar, saem outros, mas só tá achando só fichado. E aí nós tava caçando pra ver se arrumava uma diária assim, livre, sabe? Pra ganhar o dinheiro pra comprar as coisas pra família, que é ruim, né?